Que lindo que ficou o bolo do príncipe João Miguel. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos com o nosso vídeo. Já se inicia. Massa, recheio, montagem e decoração pra vocês. Aqui a nossa massa de hoje. Aqui na batedeira já estou batendo seis ovos inteiros. Coloquei aí uma colher de sobremesa de baunilha. Você pode pôr até mais se você quiser também. Duas xícaras de açúcar refinado. E vou bater muito bem até que ele dobre de volume. Até que fique um creme bem fofinho e branquinho aí, tá? Então eu continuo batendo. Às vezes vai cinco, dez minutinhos. Depende muito da sua batedeira. Então às vezes a gente fala dez e às vezes vai quinze minutinhos. E com o nosso creme bem batidinho agora, tudo muito rápido na batedeira. Mas se você quiser mexer com o fouet, fique à vontade. Vamos usar duas xícaras e meia de farinha de trigo. Meia xícara de cacau em pó 50%. Que eu estou até colocando já e vou dar uma batidinha. Para que o pó não se passe por tudo aí. Vamos usar também 100 ml de água. Pode ser leite também, você que sabe. E três colheres de sopa de óleo. E por último, uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu vou alternando e batendo muito rápido. A gente não pode perder tempo, pessoal. Então eu estou dando uma leve batidinha, vocês percebem aí. Para que a gente não aí junte o glúten, senão a nossa massa também não cresce. Tudo muito rápido. E agora com o fouet, vou ajeitando a nossa massa e olha que linda que fica. Então quanto mais você bater, mais você mexer aí. Tem que mexer bem, delicadamente. Eu só estou juntando aí o que ficou e mostrando aí para vocês. Senão a nossa massa não cresça. A assadeira que vamos utilizar para esse bolo é uma assadeira de 20 por 10. Não unto a lateral, uso apenas o papel manteiga que eu recorto. Nossa forma vai para o forno, né? 180 graus. Depende aí do seu forno. Como é uma massa alta, vai ficar em torno de 40, 45. A hora que der uns 30 minutinhos, eu coloco um papel alumínio no meio para que a nossa massa asse. Vamos preparar um delicioso recheio. Nosso recheio será prestígio. Duas latas de leite condensado ou duas caixinhas, fica a critério de vocês. Uma caixinha de creme de leite. Vamos utilizar também 100 ml de leite de coco. O outro 100 ml vai ficar para a calda, tá? E 200 gramas de coco flocos. E vamos mexer aí o nosso recheio até que ele fique cremoso, tá, pessoal? A gente não pode deixar desprender do fundo da panela. Porque se desprender, aí fica de enrolar e fica muito duro. A gente quer ele bem cremoso. E olha o resultado aí, pessoal. Agora eu vou colocar um plástico por cima e esfriando a gente segue. E olha, já frio como que fica. Super cremoso. É desse jeito que a gente vai rechear o nosso bolo. Faço três divisões porque a gente vai fazer três partes de recheio. E olha a nossa massa que linda. A nossa massa já está fria. Eu passo a faca em torno de todo o nosso bolo. De preferência é uma faca lisa, tá? Porque não machuque aí o nosso bolo. Gosto de colocar um papel toalha e viro aí a nossa massa. Tiro o fundo aí do papel manteiga. Olha aí, vocês percebem a nossa massa que super fofinha que ficou, pessoal. E com uma faca de serra, aí sim eu uso. Eu já estou acostumada há algum tempo a cortar. Mesmo assim, às vezes fica uma facinha um pouco maior, um pouco menor, né? Mas a gente capricha. E olha que fofinha a nossa massa. Vou cortar quatro discos de massa. Mostrando pra vocês que a nossa massa não quebra. E aqui a gente já segue na montagem. Esse plástico que eu estou utilizando aí, ele é menor que eu utilizo em casa. É aqui da minha mãe. Então eu estou utilizando dois. Pra quê? Porque no final eu consigo forrar direitinho o nosso bolo. A nossa caldinha aí, eu fiz com leite, leite de coco e açúcar, tá, pessoal? Então eu fervi e deixei esfriar pra utilizar no bolo. Agora que estou colocando as porções. Coloco de colher, aqui eu divido e lá. Pra que o recheio fique meio certinho a quantia. E aqui a gente segue na montagem. Eu uso a bisnaga, ou você pode colocar aí num copo e com a colher. Fazendo todo o processo de umedecer o nosso bolo. E desse jeito a gente vai montando aí as camadas do nosso bolo. O plástico ajuda muito, principalmente na hora da gente empurrar o nosso recheio. E ele não ficar grudado na assadeira, né? Dificultando na hora de tirar. Então, vou sempre apertando a nossa massa e puxando o saquinho também. Pra que o recheio não entre. Mesmo assim, vocês podem observar que às vezes fica um pouquinho o recheio dentro do saquinho. Então, a gente tira. Isso aí também não tem problema algum. E dessa forma a gente já vai pra última parte da nossa massa. E olha, o nosso bolo vai ficar bem recheado, bem umedecido. E no capricho para o João Miguel. E dessa forma a gente umedece a última parte aqui do nosso bolo. Feito isso, a gente puxa todo o saquinho e ajeita na parte de cima também, pessoal. Por quê? Porque o nosso bolo vai pra geladeira e esse bolo vai ficar em torno de seis horas ou de um dia pro outro. Fica aí a critério de vocês. Como é um recheio que se afirma bem, seis horas é o suficiente. Olha, fechando tudo aqui. E agora aqui a gente vai desenformar nosso bolo. Estou usando um cake board, que a gente vai usar a espátula aí no nosso bolo também, né? Retiro o saquinho e olha como que ele fica ajeitadinho. Então, facilita bastante. Se às vezes nosso bolo ficar um pouquinho tortinho, a gente consegue acertar aí também na montagem aí do nosso bolo. E agora eu vou passar uma camadinha de chantilly. O chantilly que eu utilizo é o Norcal Chantilly Mais e esse é o sabor leite condensado. Usei um pouquinho de verde musgo, vou passar aqui em toda a nossa lateral. Não vou passar em cima não, porque em cima vou passar outro chantilly também, tá? Então, aqui é mais para grudar o farelinho mesmo do bolo. Com o bico 1A da Bricoflex, vou passar aqui em todo o bolo. Se você não tiver 1A, você pode usar 1M também, que dá super certo. Dessa forma, passo o verde e depois por cima eu vou passar um chantilly branquinho também, ó. Na parte de cima, eu quero fazer um detalhe de verde e branco também. Passei todo o chantilly e agora com a espátula venho alisando aqui a parte de cima. Para empurrar aí, para facilitar aí quando a gente for usar a espátula na lateral do nosso bolo, ó. Então, isso facilita o nosso trabalho também. Ah, e no meinho eu coloquei um pouquinho de verde, vocês podem observar também. E agora aqui, já passei a espátula alisadora, passei a espátula de textura, tiro todo o excesso com glitter verde. É o verde da Sugar Art. Bora lá com glitter no nosso bolo. E agora aqui, faço um acabamento com o bico 18 da Bricoflex, um torcidinho em toda a volta. Ah, e o tema de hoje do João Miguel é o Palmeiras e o Topper é da nossa lojinha Daniela Personalizado, que eu deixo aí o contato para vocês. Parabéns, João Miguel. Deus o abençoe com muita saúde. Já há 10 meses de pura bênção. Abençoe o papai, abençoe a mamãe, abençoe toda a sua família. Que nos abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.